Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal. Galera, bom dia para vocês, um ótimo sabadão e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal, que no final do mês tem a quinta camisa consecutiva que vamos sortear para os apoiadores do canal Verdão Campeão. Então, se você ainda não apoiou o canal Verdão Campeão nesse mês, o Pix está aqui acima, a cada 10 reais você tem um bilhete para concorrer uma camisa oficial. E para a galera que deposita na conta do canal, a conta é a mesma, você pode depositar e mandar o comprovante no WhatsApp do canal Verdão Campeão. Então, galera palmeirense, hoje, sabadão, às 19 horas, tem clássico, tem derby paulista, gambá e palmeiras dentro da arena de Pirona. Então, é mais uma batalha, é mais uma guerra, é mais uma decisão para o nosso grandioso palmeiras. Dessa vez, pelo campeonato brasileiro, onde o Palmeiras é o líder do brasileirão, com seis pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o próprio gambá, meus amigos palmeirenses, que vamos enfrentar hoje à noite. Então, a vitória hoje é muito importante. Eu vejo muitos torcedores perguntando, Jean, os gambá têm decisão pela Copa do Brasil na semana que vem. Será que eles vêm com o time misto, com o time reserva ou com o time titular? Pensando bem, é um caso a se pensar. Mas também eles sabem que se perder para o Palmeiras hoje, eles podem dar adeus pelo campeonato brasileiro. Então, eu tenho minhas dúvidas se eles realmente vão poupar alguns jogadores, porque eles têm uma decisão da Copa do Brasil, onde eles perderam a primeira partida para o atleta goianiense por 2x0. Mas do nosso lado, também há uma preocupação se o Palmeiras vai com força máxima, ou vai poupar alguns jogadores, porque teve um grande desgaste físico na última quarta-feira, naquela batalha contra o Atlético Mineiro. Como eu falei no vídeo de ontem à noite, eu iria com força máxima, porque o Palmeiras, na semana que vem, não joga. Tem a semana livre para descansar e treinar, meus amigos palmeirenses. Mas eu quero saber de vocês. Vocês iriam com força máxima? Será que o Gambá vai com o time misto, com o time reserva? Ou eles vão colocar o que tem de melhor? Meus amigos palmeirenses, coloque aí a sua opinião, que é muito importante. Uma notícia aí, muito importante, e se for verdade, é uma péssima notícia para o jogo de hoje. Meus amigos palmeirenses, Gustavo Escapa não deve iniciar no jogo contra o Usgambá. O Meia está com um inchaço no pé, decorrência da dividida em que foi expulso contra o Atlético Mineiro. Flaco Lopes deve ser a novidade entre os 11 titulares. Notícia do GE da Globo, meus amigos palmeirenses. Se isso for verdade e a gente perdeu o Gustavo Escapa hoje, é brincadeira, hein? Gustavo Escapa é peça fundamental nesse time do Palmeiras. Vem jogando muita bola. A bola parada e o cruzamento do Escapa decide jogos, como já decidiu muitos jogos, nesta temporada para o nosso grandioso Palmeiras. Então, será que o Gustavo Escapa dá para jogar no sacrifício na partida de hoje? Porque vai ter a semana livre para se recuperar? Vamos aguardar, meus amigos palmeirenses. Agora, a notícia bombástica. A notícia que pegou aí todo mundo de surpresa. A notícia do Paulinho no Palmeiras não é novidade nenhuma. Mas, a notícia que o jornalista Jorge Nicola, em sua live no seu canal, olha o que ele falou, meus amigos palmeirenses. O Bayern Leverkusen sugeriu o atacante Paulinho ao Palmeiras como forma de diminuir o valor que o Palmeiras pede por Giovanni do Palmeiras, alvo do clube alemão. Giovanni interessa ao Bayern Leverkusen da Alemanha. E o Palmeiras entende que o jovem, a promessa de 18 anos, vale 20 milhões de euros somente, meus amigos palmeirenses. E a brincadeira, né? Palmeiras, quando vai vender, sempre vende a preço de banana. Se esse Giovanni jogasse na Mulambada, em outros clubes aí, pode ter certeza que seria de 30 milhões de euros para cima. Mas, a notícia do Jorge Nicola, a gente sabe que ele erra muito, meus amigos palmeirenses. Então, entenda a situação. Olhe bem, o que o Bayern Leverkusen, se caso essa notícia do Jorge Nicola for verdade, é o seguinte. Já que o Palmeiras pede 20 milhões de euros, O Bayern Leverkusen queria dar o Paulinho e mais 12 milhões de euros pelo jogador, meus amigos palmeirense. Será que vale? Será que dá para conversar? Será que dá para aceitar essa proposta, meus amigos palmeirense? O Paulinho, no caso aí, nessa troca aí, valeria 8 milhões de euros. E o Bayern Leverkusen voltaria ainda 12 milhões de euros para o Palmeiras em troca do garoto Giovanni. Onde tem muito potencial e que pode virar um grande jogador com a camisa do Palmeiras. Na minha opinião, eu não aceitaria essa troca. Olhe bem, uma troca justa seria os 20 milhões de euros, mas o Paulinho, aí sim eu aceitaria aí essa troca, meus amigos palmeirense. Mas eu quero saber de vocês, aí nos comentários, vocês aceitariam essa troca? Está de bom tamanho ou não? E coloca aí qual valor aí você aceitaria. Lembrando que o Paulinho é um bom reforço. É um reforço que aqui no Brasil, um jogador já pronto, apesar de novo, mas já é pronto, já está preparado para chegar aqui no Brasil e deitar e rolar. Mas por esses valores, eu não aceitaria a troca e eu quero saber de você, torcedor palmeirense. Vamos lá! Bruno Tabata... Tabata não, Bruno Tabata... Bruno Tabata, que teve um inscrito aqui que me corrigiu, é Bruno Tabata. Está pronto para estrear pelo Palmeiras. O meio atacante Bruno Tabata chegou ao Palmeiras após ser contratado junto ao Esporte de Portugal. O jogador assinou um contrato com duração até 2026 com o clube. E é cotado para substituir Gustavo Escarpa, que deixará o Palmeiras no fim desta temporada. Nesta sexta-feira, o nome de Bruno Tabata saiu no BID da CBF. E com isso, ele já está apto a jogar pelo Palmeiras. O atacante realizou nesta quinta-feira seu primeiro treino com o elenco palmeirense. E agora está oficialmente à disposição de Abel Ferreira. Agora com o nome publicado no BID, Tabata pode também ser inscrito na lista dos jogadores que irão atuar na semifinal da Libertadores. Para a próxima fase, o Palmeiras poderá realizar até três trocas. E tem possibilidade que o Tabata seja o único reforço para o duelo da semifinal contra o Atlético Paranaense. A expectativa era que o Palmeiras pudesse contratar mais jogadores. Vamos ficar na expectativa do Paulinho e do Hernani, porque a janela de transferência fecha segunda-feira, meus amigos palmeirense. Vamos lá. Há expectativa de que o treinador Abel Ferreira já relacione o atacante para o clássico diante dois gambá hoje à noite, meus amigos palmeirense. As duas equipes se encontram na Neoquímica Arena, conhecida como Arena de Pirona ou Arena Lula, às 19h, horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. E ainda há rumores que o garoto Henrique também pode ser relacionado, meus amigos palmeirense. Então, o Bruno Tabata aí pode ser relacionado e pode fazer sua estreia com a camisa do Palmeiras hoje à noite, meus amigos palmeirense. Bruno Tabata, que você aí possa arrebentar com a camisa do Palmeiras e que você possa ter bastante sucesso. É isso que a gente deseja aí para o Bruno Tabata, meus amigos palmeirense. Vamos lá para o próximo áudio e primeiro áudio de hoje do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio de hoje é o torcedor Manoel Messias. Vamos ouvir. Boa noite, Jean. Canal Verdão Campeão. Quem tem mais, tem 10, quem não tem, corre atrás. Aqui, quem fala é Manoel Messias, do Itaí Paulista. Estamos preparando o espírito para o grande clássico de amanhã entre Palmeiras e a gambasada. Vamos com o pé no chão, cabeça fria e vamos no peito e na raça. Vamos ganhar mais uma para disparar um pouco na liderança desse brasileirão. Com certeza, eles vão querer armar alguma coisa para tentar tomar esse lugar do Palmeiras. Mas nós estamos confiantes nos nossos jogadores, no Abel Ferreira. E nós vamos para cima. Não vamos ter medo, não. Vamos para cima. É isso aí. Contra tudo e contra todos. Ô Jean, por favor, me confirme também se aquela conta do canal ainda está em ativa. Se Deus quiser, meu amigo Manoel Messias, um grande abraço para você, meu amigo palmeirense. A conta é a mesma, como está aí no começo do programa de hoje, meus amigos palmeirense, para a galera que não tem pix. A galera que deposita na conta do canal, mande o comprovante no WhatsApp do canal, meus amigos palmeirense. Então, muito obrigado aí, meu amigo Manoel Messias, por apoiar o canal Verdão Campeão e concorrer à camisa no final do mês. É isso aí. Vamos com tudo. Ninguém está com medo desse time dos Gambá. O Palmeiras é muito mais time e tem total condições de chegar lá hoje à noite e ganhar essa partida e colocar ainda mais vantagem para eles e para outros concorrentes que estão também na disputa. Tem o Fluminense, tem o próprio Gambá, tem a Mulambada. Tem outras equipas ali também que estão na luta. Mas se o Palmeiras vencer hoje, o Palmeiras se torna muito mais forte na liderança do campeonato brasileiro. Então, vamos com tudo, torcendo e apoiando para o nosso Verdão. Hoje à noite, a bola rola lá na Arena de Pirona, às 19 horas, horário de Brasília. Vamos lá para o próximo áudio. É outro Manoel. Manoel de Guarulhos. Vamos ouvir. Boa noite, Jean. Aqui é Manoel de Guarulhos. Tudo bem? Você e sua família, seu canal é 10. Muito obrigado. Jean, é o seguinte. O que é que tu acha? Se o Corinthians vai pôr o time titular para jogar contra o Palmeiras? Se tem um jogo deles quarta-feira contra o atleta goianiense e já está perdendo de 2 a 0. Se ele pôr o titular dele lá, eles vão passar, vão perder mais uma desclassificação dentro do campo deles. É melhor deixar o Palmeiras ganhar mesmo e esperar, porque eles não vão ganhar nada mais. Então, a única solução deles é ganhar essa Copa do Brasil. Porque se ele não ganhar, ele não vai ganhar nada mais esse ano. O que é que tu acha disso aí? Eu acho que eles vão entrar com o time misto deles e o Palmeiras tem que entrar com os titular. Porque a semana que vem nós estamos de folga e só domingo que vamos pegar a mulambada. E para esses dois times nós não podemos perder de jeito nenhum. Abel Ferreira tem que saber disso. Esses dois times aí nós temos que ganhar. Sábado e domingo, Deus quiser. E quem tem 10 tem e quem não tem corre atrás. Eu quero que você veja aí, Jean, se já apareceu aí no seu canal aí que eu mandei uma foto aí do depósito que eu fiz. Que eu não tenho pink, só tenho o nome da conta. E eu fiz um depósito aí essa semana e mandei a foto para você aí. Tá bom? Quem tem 10 tem e quem não tem corre atrás. E vamos pôr, décimo segundo, se Deus quiser. Décimo primeiro. Tudo de bom, Jean. Esse é o canal E10, assisto todo dia, de manhã cedo e à noite. Basta dar sete horas e já estou lido, vendo o seu canal. Valeu, meu amigo Manuel de Guarulhos. Um grande abraço para você. Eu vi lá o seu depósito. Muito obrigado, meu amigo palmeirense. Já coloquei seu nome na lista para o sorteio da camisa oficial no final desse mês. Muito obrigado, meu amigo palmeirense. Olha bem. Deixar o Palmeiras ganhar, a gente sabe que isso não tem possibilidade nenhuma dele deixar isso acontecer. Agora sim, se eles vão colocar um time misto, isso pode acontecer porque eles têm uma decisão na semana que vem. Mas eles deixando ou não, Palmeiras tem condição de ganhar hoje à noite, meus amigos palmeirense. Eles sabem também, como eu falei, eles sabem que se perder hoje já pode dar adeus ao campeonato brasileiro. Então eu acho que eles vão colocar aí algum time forte aí. Não sei se é time titular ou se eles vão arriscar aí time titular hoje e na semana que vem. Porque se eles perderem, olha bem, se eles perderem hoje para o Palmeiras e ser eliminado para o Atlético Goianiense na semana que vem, acaba o ano da gambazada, meus amigos palmeirense. Então eu acho que eles não vão colocar um time em reserva na partida de hoje. Mas com time titular e tudo, Palmeiras tem muita possibilidade de ganhar a partida de hoje. Se o Palmeiras ir com força máxima, com vontade, com garra, a gente ganha a partida de hoje. Mas sabemos que é clássico, né? E no clássico tudo pode acontecer. É muito difícil jogar lá. Arena lotada, os gambá cantando, apoiando o time deles. Mas se o Palmeiras jogar o que sabe, a gente ganha essa partida, meus amigos palmeirense. Então vamos lá para o próximo e último áudio de hoje. É o torcedor Ciro de São Paulo. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Bom dia a todos os seguidores do canal Verdão Campeão. Quem tem mais tem 10, quem não tem corre atrás. Aqui é o Ciro de Apiaí, Estado de São Paulo. Jean, nosso Verdão está voando, Jean. Agora já sabemos que o Atlético Paranaense, que é o adversário do nosso Verdão, vai jogar no primeiro jogo no dia 30, lá na Arena da Baixada. E hoje, Jean, é contra os gambá. Se nós ganhar hoje, abre nove pontos. E se nós ganhar hoje, ganhar do Flamengo, pronto, ninguém segura mais. Então o Verdão, esse ano, está com tudo para ganhar o Brasileirão e a Libertadores. Depois do jogo do Atlético, é que eu vi que realmente a coisa mais difícil que tem é fazer gol no Palmeira. A coisa mais difícil que tem é fazer gol no Palmeira. Eu acho que a melhor contratação do Verdão nessa temporada foi o Murilo. Porque o homem está jogando muita bola, ali junto com o nosso xerifão, o Gustavo Gomes. Então, e depois do time do Palmeira, todos os jogadores ajudam. Ajudam tanto atacar como defender. Então o Abel montou esse time mesmo de uma certa maneira que é todo mundo entrosado. Então, hoje nós ganha dos gambá e que venha o Atlético na Libertadores. Aí o Flamengo, se conseguir passar lá. Mas nós vamos ganhar tudo esse ano. Um ótimo dia a todos. Um abraço a todos. Bom dia, Jean. Tudo de bom para vocês. Bom dia, meu amigo Ciro de São Paulo. Um grande abraço para você, meu amigo palmeirense. Tamo junto e é nóis. E muito obrigado por mandar o seu áudio aqui no canal Verdão Campeão. Olha bem, meu amigo Ciro. Você falou uma coisa aí muito importante. Que a melhor contratação do Palmeiras nessa temporada, até o momento, foi o Murilo. Chegou tão criticado, ninguém acreditava nesse jogador. E hoje é peça fundamental, é companheiro, titular absoluto ao lado do Gustavo Gomes. Aonde a gente se preocupava pra caramba quando o Luan, Luan era titular do Palmeiras. Chegou o Murilo caladinho, tomou a vaga e hoje está jogando muita bola. Além de fazer gols de cabeça, a gente viu que ele também sabe bater pênalti. Então o Murilo hoje está jogando muita bola e tem total méritos de ser titular com a camisa do Palmeiras. Vocês já agradeceram aí de não ter mais o Luan como titular? Do cara chegou aí caladinho e assumiu a vaga aí e é titular absoluto? A gente sempre falava que queria um bom zagueiro pra jogar ao lado de Gustavo Gomes. E hoje temos. Porque olha bem, o setor defensivo do Palmeiras, na lateral esquerda temos Joaquim Piqueireis. Lateral está bem servida. E a segunda opção é o garoto Vanderlan, aonde quando entra, entra muito bem. Nossa dupla de zaga, Gustavo Gomes e Murilo, está tudo ok, meus amigos palmeirense. Na lateral direita também está ok, mas também a gente, além do Marco Rocha, eu sei que o Marco Rocha vem fazendo ótimas partidas nessa temporada, mas ainda não é aquele lateral direito que a gente confia. Ele dá, tem partida que quando pega um atacante veloz, como exemplo o Keno, deitou e rolou ali ao lado do Marco Rocha. E ele também tem uma falha de tomar bola nas costas. Se não tiver ali uma cobertura, uma proteção ali no Marco Rocha, a gente tem vários problemas na lateral direita. Então, se o Palmeiras, na próxima temporada, manter aí Gustavo Gomes e Murilo e o Joaquim Piqueireis e contratar um bom lateral direito, a gente fica com a defesa aí, meu Deus do céu, fortíssima, meus amigos palmeirense. Mas vamos apoiar o Marco Rocha e o Mike também, que entra nas partidas e tem partida que joga bem. No último jogo dele, no Campeonato Brasileiro, fez um golaço, um gol de placa contra o Goiás. Então, é isso aí. Hoje tem Palmeiras, se a gente ganhar, a gente abre nove pontos para gambasada, meus amigos palmeirense. Então, hoje é dia de torcer, apoiar e acreditar muito no nosso grandioso Palmeiras. Vamos, Palmeiras! Vamos ganhar a partida de hoje. É muito importante calar a gambasada lá dentro da arena deles. Deles não, né? Da caixa econômica, porque eles não pagaram ainda. Seria maravilhoso demais. Todo mundo hoje à noite, sábado à noite, Palmeiras ganhando um derby paulista dentro da casa dos caras. Seria sensacional, meus amigos palmeirense. Vamos torcer para isso acontecer. Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão. E não fique de fora. Se você ainda não apoiou o canal Verdão Campeão, o Pix está aqui em cima. Por apenas R$10, você apoia o canal Verdão Campeão e ainda concorre uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras. Lembrando que toda a galera que faz o Pix não precisa mandar o comprovante no WhatsApp, porque eu olho todos os dias no extrato e vejo o nome de todo mundo. E já vou colocando na lista para o sorteio da camisa no final desse mês, lá no Instagram do Verdão Campeão. Então, um grande abraço para vocês. Estamos juntos. Fica com Deus. E vamos que vamos. Palmeiras hoje ganhar da gambasada. Meu palpite é Palmeiras 2x0. E quero saber o seu palpite, meus amigos palmeirense. Tamo junto. É nóis. Fica com Deus. E avante. Palestra. Tchau, tchau. Tchau.